Para o feriadão de 7 de setembro, os aeroportos brasileiros esperam um aumento de pelo menos 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Cerca de 620 mil passageiros devem embarcar e desembarcar em todo o país. As equipes que trabalham nos aeroportos foram reforçadas. Nas estradas acontece a Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal. O efetivo foi reforçado em locais estratégicos. Cerca de 9 mil homens vão fiscalizar as rodovias em todo o país.